Você quer aprender a costurar, mas fica perdido com tanta informação na internet? Fica comigo que eu vou te dar uma orientação sobre isso. Olá, meu nome é Luciana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal você vê muitos tutoriais de modelagem e costura de roupas. E se você gosta desse assunto, aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra ser notificado quando um vídeo novo entrar. A proposta de hoje é dar uma orientação a quem quer aprender a costurar pela internet, mas não sabe bem por onde começar. Então, vou te dar um resumo do que você vai ver nesse vídeo. Primeiro, eu vou te falar um pouquinho da minha história. Olha, resumidamente, eu vou contar pra você como que eu aprendi a costurar e a modelar. Também vou te dar dicas de três sites bem legais, onde você pode estar obtendo essas informações. Vou te dar também seis dicas de como você deve proceder pra aprender melhor. Vou contar também como que eu faço pra estudar de forma gratuita pela internet, de um jeito bem legal. E também vou te dar orientação de dois cursos, cursos pagos, mas que são bem legais, onde você pode estar aprendendo. Então, tem bastante informação hoje, não sai daí. Então, vou te falar agora um pouquinho da minha experiência. Eu aprendi a costurar desde pequenininha. Eu me lembro que aos cinco anos, mais ou menos, eu furei o dedo na máquina de costura, porque eu já queria mexer na máquina, já tinha interesse nesse assunto. Então, desde pequena, eu aprendi a costurar, minha mãe que me ensinou. E a parte da modelagem é que eu vim aprender bem mais velha. Na verdade, assim, eu atentei antes, aprender a modelar com o método da minha mãe, mas não me adaptei ao método. E aí, acabei vagando pra lá. E depois de bastante tempo, é que eu vim a fazer um curso, curso técnico de modelagem, aqui próximo da minha casa. E aí, desde então, eu busco essas informações na internet pra conseguir aprender mais, né? Eu sempre tô em busca de aprender mais, principalmente a parte da modelagem. Na época que eu fiz esse curso, eu busquei bastante e só achei um site, assim, que tinha bastante informação. E é esse site que eu vou te passar. Aliás, eu vou te passar três, mas esse foi o primeiro que eu aprendi. Então, ele tem bastante conteúdo e eu te indico bastante esse site. O primeiro site, ele tem bastante informação, tem bastante conteúdo. Infelizmente, a autora dele não está atualizando ele mais por conta de uma doença, mas já dá pra você obter bastante informação lá. É o site Cortando e Costurando. É um site muito bom. Inclusive, ela tem canal aqui no YouTube. Então, é só você pesquisar aí no YouTube que você vai encontrar. Mas eu vou deixar abaixo do vídeo o link que você consegue acessar esse site. O outro site é o da Marlene Mukai. Ela é muito conhecida, né? E o site dela tem muitos modelos onde você pode estar fazendo vários tipos de roupa. E pra quem tem dificuldade de fazer o molde, lá também ela ensina de uma forma mais prática, né? E ela tem vídeos aqui também no canal. Enfim, eu vou deixar abaixo aí pra você pesquisar. O terceiro site é o da Renata Perito. Infelizmente, ela só tem um vídeo aqui no YouTube. Mas o site dela é muito bom, tem bastante informação. E eu aconselho a você dar uma olhada. E a gente sempre tem que estar aprendendo. Mesmo quem já sabe, pode ir lá dar uma olhada que tem bastante coisa legal lá. E agora eu vou te passar as seis dicas. Mas antes disso, eu gostaria que você fizesse uma coisa. Que você fosse nos comentários do vídeo. E colocasse lá pra mim se você já fez algum curso online. Se você gostou, como que foi. Conta a sua experiência pra mim que eu quero saber, tá bom? Então, a primeira dica que eu vou te dar é pra você definir qual o ramo na costura que você quer seguir. Por exemplo, se você não gosta muito de fazer roupas, aí você pode aprender artesanato. Tem muito artesanato aí que você pode estar desenvolvendo com a sua máquina de costura. E você pode estar até ganhando um dinheiro com isso. Então, você precisa definir qual a área que você quer aprender na costura. E tem uma infinidade, como eu disse, tem artesanato, tem decoração, tem roupas pets, roupas infantis, adulto, masculino e feminino. Enfim, tem uma infinidade aí de coisas que você pode estar aprendendo. Então, pra você aprender melhor, você precisa definir qual o ramo que você quer. Não dá pra abraçar tudo de uma vez. Então, se você focar em um, vai nele, desenvolva bastante ele pra você ser o melhor nesse ramo aí. A segunda dica é que você deve começar com peças simples. Não dá pra começar já com coisas complicadas. A gente tem que segurar um pouco a ansiedade e passo a passo aumentando o grau de dificuldade. Eu mesmo, quando eu não sabia modelar e eu gostava de tirar moldes de revistas, muitas vezes eu errei não levando em consideração o grau de dificuldade da peça. Então, eu já queria vir uma roupa linda, eu queria fazer aquela roupa. Só que ela tem um grau de dificuldade. Então, se você ainda não tem aquele conhecimento total, você tem que ir aos poucos. Então, comece por coisas simples. Não vai logo querendo fazer algo muito elaborado. A terceira dica é algo bem fácil, mas muita gente ignora, que é você conhecer a sua máquina. Não adianta eu passar todos os outros passos se você não conhece a sua máquina. Então, aconselho você a retirar aquela parte onde você consegue visualizar como que a linha era feita laçada e comece a entender como que é o procedimento da sua máquina. Tem pessoas que gostam de pegar o volante da máquina e ficar girando pra frente e pra trás. É um erro, porque você faz com que a linha embole toda lá embaixo, porque justamente talvez você não entendeu como que é o procedimento da máquina, como que ela faz pra costurar, né? Então, dá uma olhada exatamente como que ela faz, dá uma estudada no manual da máquina. Você tem que conhecer a sua máquina. Se você não conhecer, não vai adiantar. Eu vejo muito em grupos de costura as pessoas reclamando, ah, minha máquina tá assim, tá assado, mas porque às vezes realmente não parou pra estudar como que é a máquina. Então, conheça a sua máquina. A quarta dica é pra você dominar as retas, as curvas e o retrocesso. Não adianta nada você pegar uma peça pra costurar se você ainda não consegue dominar uma reta. Então, treine. Treine bastante. Pegue vários retalhos, vai treinando, fazendo retas, fazendo curvas, desenhe pra você seguir certinho. Treine também o retrocesso. Muitas pessoas, na hora que vai dar o retrocesso, ele vai torto. Então, treine reto no retrocesso. Então, você tem que treinar. Não adianta você querer fazer os outros processos se você não sabe ainda costurar. Treine até você ficar craque nas retas, nas curvas e no retrocesso. A quinta dica é pra você fazer uma peça piloto antes. No caso de estar fazendo uma roupa, você deve fazer uma peça antes, num tecido mais barato, ou num TNT, ou num lençol velho, mas não ir cortar direto no tecido. Porque quando você segue todo o procedimento de fazer uma peça num tecido que não é original, você vai descobrir alguns macetes, alguns erros. Você vai evitar que você ocorra alguns erros na hora de você fazer a peça. Eu sei que às vezes é cansativo, é chato, mas principalmente pra você que está começando. Faça uma peça piloto antes. E a sexta dica é que você deve conhecer vários métodos de modelagem. Porque às vezes a pessoa não se adaptou a um método, já largou pra lá, não quer mais aprender, porque ele acha que ele não consegue. Na verdade, a gente às vezes tem dificuldade de se adaptar em alguns métodos, mas a gente vai estudando até você encontrar outro método que seja melhor. Como eu disse, eu não me adaptei ao método que a minha mãe me ensinou, mas eu não desisti, eu fui até conseguir aprender. Então, conheça vários métodos que você vai achar um que se adequa mais ao seu estilo. E agora eu vou te contar como que eu faço pra estudar pela internet. E eu descobri esse meio de estudar e eu tenho gostado bastante. Porque às vezes a gente vai procurando tutoriais e às vezes a gente não vai encontrando porque aqueles que você já viu, você já sabe. Então, você quer aprender mais. Então, como que eu faço? Eu vou no Google Tradutor, jogo lá uma palavra de alguma coisa que eu quero aprender. Então, por exemplo, eu vou lá e coloco bolsos. Eu quero aprender sobre bolsos. Coloco o país que eu quero. Então, por exemplo, pode ser França, Japão, até independe qual o país. E aí você joga pra traduzir e copia aquela palavra e joga ela no YouTube. Que aí você vai conseguir assistir tutoriais relacionados àquilo ali. Como a língua que você está falando eu não entendo nada, então eu já aproveito e vou no acelerador do vídeo e acelero o vídeo que aí o vídeo fica mais dinâmico. Então, eu tenho aprendido muito dessa forma e tenho gostado bastante. E agora eu vou te passar os dois cursos que eu vou te indicar que são cursos pagos, mas são cursos bem legais. E o primeiro curso é o da Deise Costa. Você já deve conhecê-la, né? Ela tem canal aqui no YouTube, mas ela também tem um curso online. Então, se você quer aprender a modelagem, é só você acessar esse curso. E eu vou estar deixando o link abaixo do vídeo pra você que tem interesse de fazer o curso dela. Dá uma olhadinha lá no curso, vê se te agrada. Você já sabe a forma como que ela ensina, né? Porque, como eu disse, ela é muito conhecida. E o segundo curso é o curso da Vânia. Ela também tem canal aqui no YouTube, mas ela também tem um curso online. E lá você vai aprender saias, vestidos de blusas e ela ensina com bastante paciência, né? Pra quem está começando, isso é muito bom. Então, são esses dois cursos que eu indico. Todos os dois vão estar com o link abaixo do vídeo. E se você tem interesse de aprender, você acessa lá o curso. E depois você me conta se você conseguiu aprender, como é que foi o curso, se foi bom. E deixa abaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Que você realmente consiga aprender a costurar e a modelar. E se você tiver dúvidas de como fazer, você também pode deixar aqui abaixo do vídeo. Que o que eu souber, eu te ensino, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau!